E aí, patriotas, como é que vocês estão, hein? Dei com o Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 10 de fevereiro, estamos terminando mais uma semana e eu quero trazer boas notícias pra vocês. Então, desde já, compartilha esse vídeo e deixa o seu like aí embaixo, hein? Não custa nada e ajuda pra caramba no engajamento. Bom, vamos começar com a grande notícia aí, né? Que saiu ontem, que é justamente a possibilidade de prisão do Lula, né? De prisão novamente. Então, vejam só, saiu uma matéria aqui no Terra Brasil Notícias dizendo o seguinte, né? Moro poderá levar Lula à prisão novamente. Então, vamos ver como vai se dar esse processo, né? Nesta quarta-feira, o senador Moro apresentou um requerimento solicitando o desarquivamento do projeto de lei 166-2018, que discute sobre a prisão em segunda instância, que é parte do pacote anticrime do ex-ministro da Justiça, Jair Bolsonaro. A proposta não foi examinada e, portanto, precisa de um terço do voto do Senado para ser desarquivada, né? Em recente entrevista à TV Senado, Moro destacou como prioridade do seu mandato aprovar a prisão em segunda instância e eliminar o foro privilegiado, garantindo autonomia para órgãos responsáveis para combater o crime, como a Polícia Federal. Se aprovado, Moro poderá levar o presidente da República, Lula, para a prisão novamente. Cara, seria irônico, né? O Moro, novamente, agora como senador, conduzindo Lula para a cadeia de novo, né? Seria bonito de ver. Aliás, Moro começou muito bem, né? Começou muito bem. Mas falando sobre isso aqui, pessoal, eu dei uma pesquisada e há alguns entendimentos diferentes entre os juristas, né? Infelizmente, na política e quando se trata de leis, as coisas podem não acontecer da maneira que a gente quer. Claro, todos nós gostaríamos que criminosos que voltaram à cena do crime fossem para onde eles merecem, né? Para a cadeia. Mas não é tão simples assim. Então, há alguns juristas que dizem o seguinte. Não, se esse projeto for aprovado, ele vai passar a valer a partir da sua aprovação. Então, crimes que aconteceram antes da aprovação desse projeto não podem ser atingidos, né? Ou criminosos que cometeram esses crimes. Portanto, Lula e outras figuras aí seriam presos, né? Então, a lei não retroage quando é em... Só retroage, aliás, quando é em benefício do réu, né? Lula não é mais réu, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Outros juristas dizem que não, que a partir do momento que propôs o projeto, se ele for aprovado, ainda aqui numa legislatura futura, pode sim contemplar pessoas que estejam respondendo esses processos. E o Lula está respondendo aos processos. Acontece que agora eles vão ficar pausados porque ele tem foro privilegiado, né? Mas ele está respondendo aos processos. Então, há essa divergência de entendimentos aí. Mas o fato é, Lula não é o único que precisa ir para a cadeia ou voltar para a cadeia. Tem várias figuras aí, vários poderosos, vários criminosos que precisam ser presos, sim, já em segunda instância. Então, é um absurdo no Brasil só se prender alguém depois de sentença transitada, injulgada, quando não tem mais recurso. Quando há vários casos que, cara, a gente sabe que o cara é culpado, é corrupto. Olha o Sérgio Cabral, ele está livre. Só está com uma tornozeleira eletrônica. Ele confessou perante um juiz que tem compulsividade por roubar. O cara é réu confesso. No entanto, ele está solto. Só pode ser preso depois da condenação em última instância. Isso vai levar décadas. Até lá, ele vai ficar sambando da nossa cara, esbanjando, né? Tendo boa vida ali com dinheiro roubado. É um absurdo. Isso precisa mudar para ontem. Então, parabéns aí ao senador Moro pela iniciativa do projeto, né? Temos uma outra notícia interessante aqui também do Sérgio Moro, né? Sérgio Moro articula fim do Ministério da Verdade criado por Lula. Isso aqui é excelente, cara, excelente. Palmas para o Moro, viu? Palmas, Moro, tá se redimindo. Parabéns. Em uma semana de exercício, o ex-juiz já protagoniza diversas medidas contra as ações do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O senador Moro, do União Brasil, protocolou um projeto de decreto legislativo para derrubar os efeitos do decreto do presidente Lula, que criou a chamada Procuradoria Nacional da União da Defesa Democrática. É sempre nome bonitinho, né? Na estrutura organizacional da Advocacia Geral da União. Na Câmara dos Deputados também tramita o PDL, que é um projeto de decreto legislativo, de autoria do deputado federal Mendonça Filho, também do União Brasil, com o mesmo objetivo. E à medida do governo, o Lula Petista é apontada como órgão de controle e censura de informações e até mesmo como uma polícia de opinião. Moro sustenta que a pretexto de promover o enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas, o novo órgão pode servir de fundamento para a instrumentalização da censura política daqueles que fizerem oposição ao governo. E é exatamente isso. É exatamente isso. E olha, pra quem acha que isso aqui não vai dar em nada, um decreto legislativo vale mais do que um decreto presidencial. Então sim, um projeto de decreto legislativo. Um decreto legislativo pode derrubar um decreto presidencial, tá? É a questão. Porque decreto é uma norma regulamentadora, né? Regula alguma coisa. Tem força de lei, mas não é uma lei, né? E de onde é a casa originária responsável por legislar? É justamente a Câmara e o Senado, né? Então, um projeto de decreto legislativo vale mais do que um decreto do Executivo, tá certo? Agora vejam essa notícia aqui sobre a ex-presidente Dilma, né? Lei de petista que foi a sancionada no governo Dilma estimulou invasão de terras protegidas pelo garimpo. Pois é, a gente tá acompanhando aí essa situação toda lamentável com os Yanomamis, né? Grande parte ali que tava naquela situação de fome, de miséria, vinha da Venezuela, né? Tudo bem, essa é uma outra história. Não quero entrar aqui no mérito. Mas o fato é, a lei que facilitava acesso ao garimpo foi sancionada no governo Dilma e foi proposta por um petista. Olha só que interessante, né? Proposta por um deputado petista, uma legislação de 2013 que prevê a boa-fé nas transações comerciais de ouro e garimpo é apontada por especialistas como responsável por isentar compradores de responsabilidade de estimular invasões a terras indígenas, além de ajudar a esquentar o minério ilegal, né? Esquentar é um termo utilizado aí pra denominar o ouro... Todo ouro extraído, ele precisa ser registrado, né? Quando ele não é registrado, ele é um ouro ilegal, né? Você não pode comercializar ele. Então, esquentar seria uma maneira de lavar, né? Você não tem como lavar dinheiro, dinheiro sujo, oriundo de corrupção, né? Políticos fazem muito isso. Não no Brasil, lá na Suíça, né? O ouro é basicamente a mesma coisa. O processo é diferente, mas basicamente a mesma coisa, tá? Agora temos uma outra excelente notícia, meus amigos. Carmen Lúcia determina que cinco investigações contra Bolsonaro sejam enviadas ao STF para a primeira instância. Aliás, do STF para a primeira instância. Sim, meus amigos, essa é uma notícia muito boa. Por quê? Nós sabemos que ter foro privilegiado, ou seja, ser julgado pelo STF, pode até ser uma prerrogativa legal, né? Pra figuras corruptas, digamos assim. Mas pra quem é honesto, pra quem tá na mira do sistema, pra quem o sistema não gosta, é muito ruim ter foro privilegiado. Porque o Supremo é a última instância. Então, se você sofre uma condenação no Supremo, não tem pra quem recorrer. Você não tem direito ali, realmente, a uma ampla defesa, como nós gostaríamos, né? E Jair Bolsonaro, agora, vai responder a essas cinco investigações na Justiça Comum. Isso é muito bom. Porque ele vai ser investigado, e se for o caso, julgado por juízes concursados, por pessoas que estudaram, por pessoas que de fato são juízes. E não ministros do STF, que não são juízes. Em sua esmagadora maioria, né? Então, ele vai ter direito à legítima defesa, à ampla defesa, perdão. E lá vai poder comprovar que realmente não tem nada contra ele, né? Então, a Justiça vai tratar com imparcialidade e vai investigar ali no mérito da questão. Então, seguramente, essas cinco investigações aí contra o presidente Bolsonaro não vão dar em nada. Então, é mais uma excelente notícia, tá? E pra fechar com chave de ouro, temos essa notícia aqui, ó. Deputados federais de direita propõem comissão para fiscalizar a transposição do Rio São Francisco, tá? Então, todos nós estamos acompanhando aí. Em alguns trechos, as barragens foram fechadas, né? Eles dizem que é pra manutenção e não sei o quê. Estão fechados ainda em alguns trechos, né? E ninguém sabe exatamente por quê. Será que é por manutenção mesmo? Será que deu problema? É muita coincidência isso acontecer logo após o Lula assumir a presidência, né? Aí caminhões-pipa estão abastecendo algumas cidades. Enfim, parece que é cômodo pra alguns. E, obviamente, pra quem deveria receber o apoio do governo federal, não está recebendo a medida que deveria, né? Porque, pô, uma obra como essa, transposição do Rio São Francisco, tá levando água, pra quem depende. A água é um bem essencial. Você não dá prioridade a essa obra? Complicado, né? Já vamos fazer aí quase um mês com trechos fechados. Isso é um absurdo. Então, é uma boa notícia a criação dessa comissão aí pra fiscalizar o que tá acontecendo por lá. Em breve, se Deus quiser, nós teremos aí novidades desse caso. E, melhor ainda, né? A solução do problema, tá? Que as comportas sejam novamente abertas e o povo que é mais sofrido nesse país volte a ter o bem essencial, que é a água. Então, é isso, meus amigos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Tivemos uma semana muito boa, com notícias boas. Nesse desgoverno, a gente tem que comemorar cada notícia boa, né? Inscreva-se no canal e siga a nossa página no Facebook também. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.